Música Muito bom dia, bem-vindos à Arena de Economia Criativa do Farol Santander. Esse é um espaço por excelência de inquietações, eu acho que todos nós temos várias compartilhadas, provocações, reflexões, enfim, um espaço de discussões. É muito gostoso ter vocês aqui. E esse é um dos temas mais caros ao nosso coração, aquilo que mais nos escapa, que é o tempo. Então é muito gostoso vocês estarem somando o afã de vocês de lidar com isso ao nosso. Meu nome é Ana Carla Fonseca, meu apelido é Cainha, que é como todo mundo praticamente me chama, e junto com o Alejandro Castanher, ali atrás. Eu sou da Garimpo de Soluções, que é uma empresa que tem o prazer de assinar pela concepção e curadoria deste projeto, e de um outro, do qual vou falar ao final, o Diálogo Startupeiro, a gente vai entremeando os encontros, acho que algumas carinhas, inclusive já passaram pelos encontros anteriores, nessa nossa vontade de discutir o futuro. O que a gente quer fazer, inclusive, tomando esse futuro nas nossas mãos. Eu vou já passar a palavra para os nossos colegas, queria só fazer dois avisos de ordem. O primeiro deles, o encontro é filmado, se alguém se sentir incomodado por aparecer, porque depois a gente vai postar no YouTube, enfim, nos canais, por favor avise, a gente encontra uma cadeirinha mais escondida. E também temos uma listinha de e-mails circulando, para quem quiser saber da programação dos próximos encontros, deixar, por favor, o contato. A gente não faz spam, só envia a comunicação dos encontros, então, se alguém tiver interesse em receber a programação, por favor, anote o seu nome e o seu e-mail. Esse encontro realmente é muito próximo aos nossos corações, certamente é uma questão compartilhada, eu já vou chamar aqui os nossos dois queridos, professor, doutor Luiz Alberto Oliveira, é físico, doutor em cosmologia, foi pesquisador no Instituto de Cosmologia e Relatividade Astrofísica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde também atuou como professor de História e Filosofia da Ciência, é professor, e que professor, a gente vai ver isso, palestrante, consultor de diversas instituições, e atualmente é curador-chefe do Museu do Amanhã do Rio, que, inclusive, tem um projeto de expansão mundial, já atua na Holanda, enfim, o professor vai nos falar um pouco disso também, talvez, e é uma pessoa encantadora, a gente teve o prazer de sequestrá-lo para uma sacrosanta pizza paulistana ontem, e se deliciou com uma conversa, e agora eu acho que essa delícia vai, certamente, ser encantadora para nós todos. Professor, por favor. Obrigado. Queria chamar também, para se unir a nós, o Milton Jung, e Milton Jung, enfim, dispensa comentários, eu falava a ele, Milton, você já é conhecido, ele falou, não, 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 mas claramente é a voz que nos acompanha todas as manhãs para a nossa delícia e deleite, âncora do jornal da CBN, apresentador do programa Mundo Corporativo, palestrante há 20 anos, com autor do livro Comunicar para Liderar, autor de jornalismo de rádio, conta-se a história de São Paulo, enfim. Milton dispensa comentários, é um prazer enorme tê-lo aqui, nessa nossa dobradinha. Milton, por favor. Queria comentar com vocês como será a nossa dinâmica. O professor vai falar por cerca de uma hora, é uma hora que, falando de tempo, vai passar em cinco minutos. Sobre as nossas questões do futuro do amanhã, essa provocação tão inquietante, o Milton vai depois nos ajudar no debate, a fazer essas considerações, puxando os vários fios de nosso raciocínio e trazendo as inquietações e provocações dele. O debate, como nas outras edições, para quem já esteve, é aberto, a gente circula o microfone. Só peço para vocês serem bastante concisos na pergunta, para a gente aproveitar melhor o tempo das respostas, e a gente vai terminar a uma hora. Então, esse espaço temporal é nosso, para a gente fazer todas as estripulias, contando com esses dois grandes nomes aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Deixa eu ver se está ligado aqui. Está ligado aqui agora também, professor? Bom dia a todos vocês. A quem eu ficar de costas, me pediria desculpas, mas, enfim, o ambiente é esse, para que a gente fique mais próximo. É um prazer estar aqui com todos vocês, e sejam muito bem-vindos a esse encontro. Professor Luiz, conhecer sua história é muito bacana, conhecer a história do museu é melhor ainda, e conhecer a história do futuro não tem preço. E por isso que a gente quer abrir espaço para pensar sobre isso. Nós temos nesse palco aqui um físico, um cientista e um jornalista. O físico e o cientista olham o que se fez na história no passado para nos ajudar a melhorar o futuro. O jornalista olha o que se fez na história no passado e conta a história do presente. E é nessa mistura que a gente pretende tocar esta nossa conversa. Mas a palavra aqui, como o tema é o futuro da manhã, é para aquele que está sempre olhando para o futuro e tentando nos dar as respostas lá, que é a do professor Luiz. Por isso, essa é uma hora de pensamentos que serão jogados para nós, que serão colocados entre nós, para nos inspirar a fazer perguntas também. O meu trabalho como jornalista é contar a história do presente e também não atrapalhar esta linha de raciocínio. Nem a do professor, nem a de vocês. Eu quero mediar esta conversa. Até porque, hoje em dia, e a gente falava sobre isso agora há pouco, o que mais falta, talvez, na nossa sociedade é mediar. É entender as coisas e as partes que não se entendem. E fazer com que estas divergências venham para um futuro melhor para esse país, um futuro melhor para cada um de nós. Professor Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado e um bom dia. Seja bem-vindo a São Paulo. Obrigado, obrigado, Milton. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a Caim e eu ali a oportunidade de conversar com vocês. E, já que o nosso tema é um tema tão sofisticado, tão complexo, o tema do tempo, eu queria começar com uma experiência, uma demonstração concreta. Tá? Ok? Então, vamos. Acho que já está bom. Então, todos sentiram o tempo passando? A perda de tempo? Se perguntaram, por que esse sujeito está parado aí sem fazer nada, me fazendo perder tempo? Ou seja, nós temos a vivência concreta, prática, na nossa vida, de que o tempo é alguma coisa que pode ser perdida. O tempo é como se ele tivesse um movimento próprio, esse movimento é como se fosse um curso, alguma coisa que empurra as coisas do mundo, do passado para o futuro. Nós viajamos nessa corrente, nesse fluxo, e se por alguma causa a gente para nessa corrente, a gente sente que o tempo está passando e nós estamos perdendo alguma coisa. Não é essa a experiência que a gente tem cotidianamente? Então, nossa sociedade, quando digo nossa sociedade, eu quero dizer hoje, a sociedade planetária, tem dois elementos culturais que são os mais disseminados por todo o mundo. O primeiro é o calendário gregoriano, 365 dias e um quarto, dividido em 12 meses, universalizou-se esse calendário, e o segundo são os numerais de zero a nove, os numerais indo-arábicos. E, mais importante para nós, a divisão do dia em 24 horas, da hora em 60 minutos, o minuto em 60 segundos. Esses elementos culturais, eles tiveram sua história, nasceram em certo momento específico, em certos locais específicos, foram praticados localizadamente, mas hoje se planetarizaram. Então, hoje, nós experimentamos planetariamente uma imagem do tempo. Nós concebemos o tempo como uma espécie de linha ou de estrada que vai do passado para o futuro. Nós vivemos embarcados num pequeno veículo chamado agora. E o agora se desloca ao longo dessa estrada. O passado são os locais onde o veículo já passou. São os agoras antigos, os presentes antigos. O futuro é a estrada adiante, onde o carrinho não passou ainda. Então, nós achamos que o tempo é essa linha. Nós estamos embarcados, entendesse, agora, que não para de se mover, se move sempre uniformemente, na mesma direção, não acelera nem freia, nem dá meia volta. Embora, às vezes, a gente quisesse que pudesse dar meia volta, mas não volta para trás. Essa imagem é a imagem de que a realidade existe agora, que o que aconteceu antes não é mais real, o que não aconteceu ainda não é real ainda, que toda a realidade, com a sua, quiçá, infinita variedade, a miríde de fatos e acontecimentos que nós todos compartilhamos, tudo isso cabe dentro de um ponto, um ponto chamado, agora, ou o momento presente. Na nossa vida, nós temos um índice, uma operação muito prática para definir o que é esse momento presente, que é o piscar de olhos. Mas, menos que o piscar de olhos, nós não o distinguimos. Então, o piscar de olhos é como se fosse esse momento em que a gente flagra o momento presente deslizando. Pum, piscou o olho, já é outro. Piscou o olho, já é outro. Hoje, na verdade, nós dispomos de sistemas de medição que são capazes de medir frações do segundo com 17 zeros, várias megacenas de zeros. Então, conseguimos fazer um piscar de olhos realmente infinitesimal. Mas, de toda maneira, o nosso entendimento é todo acontecimento, toda ação, tudo aquilo que está acontecendo no mundo acontece agora, acontece nesse ponto de tempo. O infinito cabendo dentro do infinitésimo. nós estamos tão acostumados a lidar com essa imagem do tempo que a gente não repara esse fato assombroso e a gente não se dá conta de que, na verdade, essa imagem é uma construção histórica, ela é uma construção parecida com a língua, com uma linguagem. Eu chamo isso aqui de mesa, podia chamar de table, podia chamar de mesô, podia chamar de não sei o quê. Convencionamos chamar de mesa, isso é totalmente artificial, um elemento da cultura, essa imagem do tempo que nós praticamos também é um construto artificial, é um artefato. E, na verdade, para as ciências contemporâneas, essa imagem tão vívida, esse sentimento tão íntimo que nós temos acerca do tempo, não é senão uma ilusão. no sentido de que não há nenhum fenômeno no mundo natural que incorpore objetivamente a ideia de um presente imóvel. Tem, na verdade, diversas figuras de tempo que nós encontramos no mundo natural, nenhuma delas corresponde a essa imagem do presente que desliza. Nenhuma delas corresponde à imagem de que o tempo tem uma direção só. Nenhuma delas corresponde à imagem de que o amanhã, que o futuro está pronto, lá, simplesmente esperando a gente chegar lá. Então, é tão surpreendente esse entendimento que eu vou contar para vocês algumas histórias para a gente poder construir um entendimento acerca do que significa a ideia de que essa imagem do tempo que nós compartilhamos não é autêntica, não é fundamental, que ela é uma construção, de que há diversas outras imagens do tempo, e, principalmente, o que a gente pode fazer a partir desse entendimento? Como é que a gente pode, quem sabe, pensar a nossa vida, a nossa vida concreta, a nossa vida prática, a nossa vida coletiva, em função disso que pode ser essas outras figuras do tempo? Tá? Bom, então vamos começar recuando a imagem mais arcaica que nós temos do tempo, é a imagem do ciclo. ou seja, nossos ancestrais, eles começaram a verificar que no mundo natural há diversas regularidades, diversos tipos de ciclos, ciclos meteorológicos, ciclos biológicos, podemos imaginar uma cena em que algo quase miraculoso acontece, vamos imaginar, tem uma manada correndo na planície, a caçadora está ofegante ali, apoiada na sua lança, do lado da presa que ela acabou de abater. Aí ela olha ao longe e vê a montanha dos cedros e, na alta montanha dos cedros, está começando a anoitecer, surge o primeiro luseiro no céu. Então, essa caçadora, ela se lembra do começo de um outro inverno, de uma outra manada, quando também aquele luseiro apareceu no céu. Então, o incêndio de imaginação acontece no seu espírito e ela compreende que, no próximo ano, quando o primeiro luseiro do céu se aproximar do cume da montanha dos cedros, a tribo pode afiar as lanças, porque a manada vai voltar. Ou seja, uma regularidade celeste associada a uma regularidade biológica, uma regularidade da vida. as subidas e vazantes dos rios, os salmões que acompanham essas subidas e descidas, todas essas periodicidades, nossos ancestrais as registraram e começaram a fazer associações. E essas associações têm um momento extremamente significativo, a ser aqueles 25 mil anos, quando um pedaço de marfim, de morsa, foi marcado por uma série de furinhos, e esses furinhos fazem uma curva engraçada, e esses furinhos são o primeiro registro que a gente tem de diferentes fases da Lua. Uma tentativa de constituir um ano lunar. Ou seja, como é que a Lua vai mudando, como é que você vai acompanhando essa mudança. Quando você faz isso, você está realizando a operação prodigiosa de transformar aquilo que é duração, que é ciclo, que é período no tempo, em uma imagem espacial. Você converte tempo em espaço. E esse espaço é portátil. Você leva com você a imagem do tempo do ano inteiro. O ano inteiro cabendo no seu bolso. Está clara a potência dessa ação, dessa invenção? Mais tarde, os nossos ancestrais começaram a desenvolver modos de você registrar ciclos. Então, o mais antigo, o relógio de sol. Você espeta uma vareta no chão e você vê que aquela sombra vai se movendo de uma forma regular. Se você colocar em uma certa posição inclinada, esse movimento é um movimento regular. Então, você começa a poder pensar em dividir o ciclo do dia e da noite em unidades menores. Em vez de pegar um dia como um bloco inteiro, você pega pedaços de ciclo. A ideia da hora. Mas tem um problema. A hora é elástica porque o número, a quantidade de tempo no inverno que está ensolarado ou que está no verão muda. Então, você tem que esticar ou encolher a hora, ou seja, o tempo do dia que tem sol ou o tempo do dia que tem noite. Como é que os antigos resolviam isso? Faziam coisas do tipo como os romanos faziam, de pegar velas de diferente tamanho. Então, botavam uma vela no verão, mais curta, à noite, no inverno mais longo, encobredava a vela. Então, você ia usando esse tipo de artifício para poder lidar com as horas elásticas do dia. Os chineses, que são incríveis, têm uma invenção sensacional, eles faziam um labirinto de incenso. E cada hora tinha um perfume diferente. Então, você tinha a hora do crisântemo, a hora dos lírios, e assim ia passando as horas, os chineses incríveis, passando as horas dos chineses. A gente não tem ideia de como, na antiguidade, eram disseminados esses sistemas de medir essa hora aproximada. Os romanos, por exemplo, andavam com um relógio de sol portátil no bolso. Chegava a hora, olhavam assim, diziam, deve ser mais ou menos meio-dia. Então, eles andavam com um relógio de sol no bolso, que nem a gente anda com os nossos. E aí aconteceu uma invenção notável, já no século XI, que surgiu a partir da arte. A arte, muitas vezes, é pioneira em relação ao que, mais tarde, a ciência vai se apoderar e vai trabalhar de outra maneira. E a gente tem a evidência dessa descoberta, que é uma partitura que está na Catedral de Notre Dame. Essa partitura tem uma série de notas e tem um símbolo. Qual o problema que essa partitura se dirige? O problema de que os conventos cristãos herdaram da tradição judaica a prática da salmodia, ou seja, tem um cantor que faz uma espécie de leitura declamada do texto sagrado. E o problema que eles queriam enfrentar é como é que você pode fazer música polifônica, ou seja, não só um leitor, um cantor, vários cantores. Como é que esses cantores podem ajustar o seu cantar? A solução está nessa partitura, é um símbolo que denota uma unidade de tempo de extensão arbitrária, que hoje a gente chama de compasso. Então, isso quer dizer que ia ter o maestro, o maestro dizer um, dois, três, quatro. Entra a primeira voz, um, dois, três, quatro. Essa segunda voz, e aí vai compondo aquela maravilha que é o canto polifônico, é o canto gregoriano. Então, cada um sincroniza a sua entrada, senão vira uma barafunda, parece pagode de fundo de quintal no mau sentido. Então, essa invenção, ela concretiza pela primeira vez a ideia de que o tempo pode ser entendido não como um ciclo inteiro, como o dia e a noite, como as estações, como o ano, mas que ele podia ser entendido como uma sucessão de pedaços de tempo, e esse pedaço de tempo tendo uma extensão qualquer. Qualquer que fosse a duração, você divide em pedaços daqueles. A ideia de que o tempo, ao invés de ser contínuo, ele podia ser despedaçado. É a mesma coisa que você pegar um sarrafo de madeira, cortar em dez partes. Se você emenda as dez partes, você tem de novo o sarrafo. Então, você pega o dia e você divide o dia em dez partes. Você emenda as dez partes, você tem de novo o dia. Só que agora, essa medida é inteiramente arbitrária. Assim como o maestro pode fazer um, dois, três, quatro, ou um, dois, três, quatro, um, três, quatro, um, três, quatro, é a mesma coisa. Da mesma maneira, você pode esticar ou encolher essa unidade do jeito que você quiser. Vai surgir aí a base do mais extraordinário objeto técnico do último milênio, que é o relógio mecânico. O que é o relógio mecânico? Imaginem um poço, no poço você tem aquele cilindro que o balde está preso. Você solta o cilindro, ele desce, desce, zoom até lá embaixo, você puxa de novo. Imaginem que você tivesse agora um dispositivo, que vai ser chamado escape, em que você tem uma rodinha dentada, essa rodinha dentada alternadamente solta e prende a queda do balde. Solta e prende, solta e prende, tic-tac, tic-tac. Ou seja, um movimento contínuo foi convertido numa sucessão de pedaços de movimento. Essa invenção decisiva, o escape, ninguém sabe quem fez, mas nós sabemos que já no século XIII, um extraordinário relógio mecânico feito por um artesão especializado, demorou 17 anos fazendo, ele conseguia mostrar o movimento da lua, a procissão dos santos, e lá escondido, lá dentro, tinha um dispositivo que, periodicamente, soava uma badalada. Ou seja, você escutava o tempo. E, por pura tradição, o dia foi dividido em 12 horas, a noite em 12 horas. Podia ser em 100, podia ser em 30, podia ser em 10, foi 12 por herança da Astrologia Babilônia. Então, uma outra causa histórica totalmente diferente, por isso que o dia tem 24 horas, e não 100. E, então, começou a se escutar esse tempo regular, esse tempo artificializado, porque era 24 horas, não podia ser 30. Está claro? É qualquer tamanho que podia servir. E aí, quando os frades nos conventos se deram conta de que o problema que eles tinham de organizar a sua vida, acordar, fazer as orações matinais, depois fazer as abluções, depois trabalhar na horta, todo dividido o dia, no convento, que no inverno é um problema, porque o dia é mais curto, a noite é mais longa, no verão, o contrário, o dia é mais longo, a noite é mais curta. tinha que ajustar esses. Eles faziam, botavam um leitor que tinha uma voz muito pausada, lendo a Bíblia sem parar durante quatro horas, para ter uma medida de que duas leituras daquela eram oito horas, era o tempo de dormir. Então, ficava um sujeito sozinho, lendo quatro horas seguidas, depois o outro lendo quatro horas, para tentar ajustar esse período. Quando os frades se deram conta de que tinha esse dispositivo artificial, que ficava suando periodicamente, de hora em hora, esse pedaço de tempo justo, independente de inverno, de verão, independente do nascer ou do pôr do sol, eles instalaram na torre das igrejas para escutar o convento, organizar a vida do convento. Mas aí organizou a vida da aldeia em volta, porque também a aldeia começou a escutar aquela regularidade artificial, ou a atividade humana não ficou mais presa no sol. O homem se libertou do sol, se libertou da hora do nascer e do pôr do sol, que muda todo ano, que muda ao longo do ano. Isso tornou possível que, pela primeira vez, a atividade humana ganhasse uma medida objetiva, uma medida exterior. Ou seja, eu sou um sapateiro e eu faço sapatos e eu faço, sei lá, tantos sapatos por dia. Isso quer dizer que eu vou receber o valor correspondente a esses três sapatos por dia. Mas agora, se eu tenho uma medida objetiva de duração, se o dia dura oito horas, o dia de trabalho dura oito horas, independente se em inverno ou se é verão, porque eu sapateiro trabalha de sol a sol, no verão trabalho mais, no inverno trabalho menos, sol a sol, em qual ele estica. Mas agora, com a badalada, eu tenho uma unidade externa objetiva pela qual eu posso valorizar valor ao trabalho produzido. Você produz tantos sapatos por hora, independente se é inverno ou se é verão. Eu vou remunerar você em função dessa quantidade. Está claro que é completamente diferente de você ter o sol a sol e você ter essa hora fixa. Então, fixar a hora pelo relógio mecânico foi mais importante para a instalação da modernidade do capitalismo moderno do que a bússola ou a pólvora, por incrível que pareça. Ou seja, controlar o espaço com os mapas, controlar o movimento e a bússola, controlar o movimento com a pólvora, é menos importante que controlar o tempo com o relógio. Então, veio a se instalar dos convênios, das aldeias para as cidades, começou a se instalar universalmente esse mapa temporal, essa cadência artificial regulando todos os acontecimentos naturais, regulando, inclusive, as nossas vidas. E aí nós passamos, se tornou tão comum a difusão desse objeto, desse mapeamento, que nós deixamos de prestar atenção neles, ganhou aquela invisibilidade das coisas que são muito próximas, muito costumeiras, muito habituais. Deixa eu perguntar para vocês, quantos mostradores de relógio vocês viram já hoje? Pensem, 10, 50, 100, sei lá. Mas todos nós, a todo momento, temos um mostrador dizendo, você está aqui, aqui é onde? você está aqui neste pedaço de reta chamado dia, que é composto de tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, universalmente, invariavelmente. Você está aqui, você está aqui, meio dia, meio dia, meio dia e um, o tempo todo nós somos localizados nesse mapa do tempo. Isso era impossível para outras sociedades, onde você não tivesse centenas de mostradores em toda a parte, inclusive os que você carrega com você. O tempo todo você está olhando. Então, se tornou para nós uma prática tão habitual, tão cotidiana, tão próxima de nós, que a gente não se dá conta da sofisticação desse artefato cultural, dos séculos que foram necessários para ele ser desenvolvido, da imensa história que foi ele se distribuir universalmente. então, essa imagem que nós naturalizamos com tanta naturalidade, nós incorporamos de modo tão imediato, ela é um artefato, ela tem uma história, ela tem uma criação. Não foi sempre assim, provavelmente não será sempre assim. Então, temos essa imagem do tempo que vigora em nós, mas as ciências contemporâneas nos dizem há diversas outras figuras de tempo muito diferentes dessas que são objetivas, que a gente, quando examina os fenômenos da natureza, os mais diferentes campos, a gente encontra essas modalidades de tempo, essas outras figuras de tempo. Vamos dar um exemplo, uma figura de tempo que tem a ver com os corpos vivos, que tem a ver, portanto, com o nosso próprio corpo. Então, vamos imaginar a unidade básica da vida que é a célula. A célula é uma peliculazinha, dentro tem água suja, fora tem água suja. Estou imaginando uma poça, tem lá uma bactériazinha, essa bactériazinha é um saco de água suja numa poça de água suja. É mais ou menos isso que a base da vida é. Do lado de fora, bom, para que serve essa peliculazinha? Serve para separar o dentro do fora. Dentro é o vivo, fora o ambiente do vivo. Mas essa película, ela não pode ser fechada. Se ela for fechada, esse organismo não se nutre. Ele não absorve elementos que estavam dispersos no meio, integra esses elementos na sua própria estrutura, na sua própria constituição, processa esses elementos, usa como energia, e ele produz resíduos que ele precisa eliminar, devolver ao ambiente. Assim que a vida tem que funcionar. Não tem jeito disso, e assim, se você fechar a vida, blindar a vida, blindar o organismo vivo, o nome disso é morte, que necessariamente vai morrer. Então, essa membrana que envolve a célula, ela separa o dentro do vivo do fora do vivo, separa o organismo do seu ambiente, mas, ao mesmo tempo, ela conecta o vivo com o seu ambiente, conecta o dentro do vivo com o fora do vivo. Ora, o que é o dentro do vivo? O dentro do vivo é a história desse organismo. Dentro de cada organismo vivo tem um manual de instruções escrito em desoxirribonuclês, que é uma linguagem esquisita, de sims e nãos, e nesse manual de instruções estão escritas as instruções para que aquela fábrica, que o organismo é uma fábrica, produza os equipamentos da própria fábrica. de tal maneira que ela possa fazer uma outra fábrica igual a ela, que ela possa se reproduzir. Vejam a ideia, então, uma fábrica, essa fábrica tem uma porção de equipamentos, esses equipamentos, o que eles produzem? Esses equipamentos. Para poder fazer uma réplica desta fábrica. Ali tinha uma fábrica, absorveu elementos do ambiente, montou um segundo parque, e esse segundo parque vai se dividir, separar, tinha um organismo, agora tem dois. Isso é o milagre da vida, a reprodução. Então, esse manual de instruções foi escrito pela evolução biológica determinando a natureza, isso aqui é uma bactéria tal, isso aqui é um bacilo não sei o quê, isso aqui é uma célula de um ser humano, ou do que for. Então, esse manual de instruções define a estrutura, a natureza, a capacidade desse organismo, o modo com o qual ele lida com o seu fora. dentro do vivo é o passado do vivo, a história do vivo. Fora do vivo, o ambiente é o futuro dele, são os encontros indeterminados que ele vai ter. Vai se encontrar com alguns nutrientes, vai se alimentar, vai se encontrar com alguns venenos, vai se decompor. Vai encontrar com presas, ele vai caçar, vai encontrar com predadores, vai ser caçado. dentro do vivo é o passado do vivo. Fora do ambiente é o futuro do vivo, são os encontros que ele pode vir a ter. Então, a membrana que envolve o organismo, ela separa o dentro do fora, mas ela também liga o dentro e o fora. Ora, se dentro é o passado, fora é o futuro, podemos imaginar que essa membrana é como se fosse o presente. aquilo que está entre o passado e o futuro. Só que o presente, esse presente da membrana não se move, não vai para lugar nenhum, não tem realidade nenhuma embarcada nele. O que ele faz é conectar passado e futuro. O passado do vivo e o futuro do vivo se conectam na sua superfície. E tão extraordinário é isso que é possível que o futuro do vivo, os encontros que o vivo tem, alterem o passado do vivo. É possível que algum elemento químico seja absorvido e na hora de fazer a reprodução, a réplica, a nova cópia do manual de instruções, um erro aconteça. Uma linha venha repetida ou venha faltando, páginas venham trocadas de lugar. Se essa alteração não impedir o processo de montar a nova fábrica, a história continua. Se impedir, parou ali, acabou, morreu. Mas, se não, você agora vai ter uma edição antiga e uma nova edição. Ou seja, o futuro do vivo pode alterar o passado do vivo. Isso é objetivo e é isso que você encontra em todos os organismos vivos, portanto, dos nossos próprios corpos. Nos nossos corpos não tem presente que se move. Os nossos corpos só têm esse presente que fica e esse presente que associa, que conecta o passado e o futuro. Todo mundo de boca aberta o bastante? porque estamos vendo, compreendendo que, de um lado extremamente próximo a nós, íntimo a nós, na verdade, constitutivo do que nós somos, nós encontramos essas outras temporalidades. Tem essa imagem biológica do tempo, ela tem passado, presente e futuro, mas o futuro não são presentes inéditos, o passado não são presentes antigos, o presente não se desloca nessa reta. E o traço essencial, o entendimento de que o futuro é essencialmente indeterminado. A natureza desse organismo não determina os encontros que ele vai ter. Ele pode ter encontros que acompanham com ele, encontros que ele não tem controle sobre isso. A vida, nesse sentido, é invariavelmente uma aposta e uma aventura. a vida necessariamente é um risco e esse risco advém da suprema potência da vida que é a sua fragilidade. Por ser frágil, a vida pode errar, ou seja, pode mutar, pode derivar, pode sair deste formato para um outro formato. E com isso, a vida traz uma potência de inovação para o mundo natural, um ritmo de fazer surgir novas formas, novas estruturas e, portanto, novas capacidades, novas funcionalidades, muitas vezes superior ao ritmo do mundo físico, do mundo bioquímico, do mundo químico, que é o substrato da vida. Ou seja, a vida é uma forma de acelerar os ritmos. O que eu estou precisamente querendo dizer com isso? Vamos novamente examinar o caso de um organismo. Eu olho uma célula qualquer e essa célula, eu me surpreendo, ela tem, digamos, um centésimo de um fio de cabelo. Pega um fio de cabelo, divide em 100 partes, é mais ou menos o tamanho de uma das nossas células. Bom, dentro dessa estruturazinha tem mais componente que um Boeing 747. Ali dentro é uma usina trepidante, fervilhante, tem descargas elétricas proporcionalmente mais intensas que a de qualquer tempestade. Tem ventos, correntes supersônicas muito mais intensas que a dos mais poderosos ciclones. Então, é uma loucura, uma usina fermilhante de acontecimento lá dentro e que, no entanto, no meio desse tumulto todo, é capaz de fazer uma cópia exata de si. Olha que domínio incrível dessa turbulência, dessa variância, dessa diferenciação interminável, no entanto, diferencia, diferencia e é capaz de fazer uma cópia. Quando a gente vai ver, então, a gente se dá conta que o que a vida está fazendo é um certo tipo de conexão entre esses tempos microscópicos, esses tempos das reações moleculares, um tempo típico da ordem do bilionésimo de segundo. Peguem um segundo, dividam em um bilhão de partes. E esse é o tempo típico de você começar o processo de montar ou desmontar a molécula de DNA, abrir o zíper. Metade do zíper vai servir para uma coisa, metade do zíper vai servir para outra. Então, tinha um zíper só, vai passar a ter dois. É a base do processo de reprodução. Isso é o tempo da ordem do bilionésimo de segundo. Esse organismo, ele, no seu meio, essa bactériazinha, ela pode viver, digamos, durante duas horas, pode viver, digamos, durante dois dias. Nessas duas horas, ela vai, se tiver sorte, vai se reproduzir pelo menos uma vez, em alguns casos, mais de uma vez, duas vezes, ou seja, tinha uma, passa a ter duas, passa a ter quatro, enquanto tiver nutrientes, esse processo continua. Então, estamos vendo que saímos desse ritmo do bilionésimo de segundo para o ritmo da reprodução, que é o ritmo de um por hora. Mas, na verdade, esse organismozinho, ele é afetado por transformações que se dão no meio, no ambiente, a mudança das estações. Mudança das estações é o mês ou ano, é o período típico. E o próprio clima, nós sabemos, ele tem variações da ordem das dezenas de milhares de anos. A última grande era glacial durou 150 mil anos, terminou a 14 mil, e esse 14 mil foi o tempo de desenvolver a civilização humana, a cidade, a escrita, a astronomia, a matemática, tudo isso nos últimos 14 mil. Nossa espécie tem 200 mil. Então, nós nos tornamos civilizados, ou seja, homens das cidades, apenas nesse período muito recente, muito curto. Então, estamos agora, vejam, bilionésimo de segundo para reações moleculares, minuto ou hora para reprodução do ser vivo, mês para mudança do clima, o ritmo do clima, dezenas de milhares de anos para mudança do padrão climático, e essas mudanças são influenciadas, por exemplo, pelo movimento das placas tectônicas, ou seja, o dinamismo que tem na crosta da Terra. Os continentes se movem numa taxa semelhante à do crescimento das nossas unhas, dois centímetros e meio por ano. Então, a África se afasta da América do Sul nessa taxa de dois centímetros e meio por ano. demorou 150 milhões de anos para formar o Oceano Atlântico. Então, um ritmo agora da ordem das dezenas de milhões de anos, que vai afetar as erupções vulcânicas, vai afetar o clima, etc. E, além disso, a gente tem os ritmos de transformação astrofísica, transformações do Sol, centenas de milhões de anos para o Sol esquentar ou esfriar. Então, estamos vendo o que a vida trouxe. A vida trouxe uma durabilidade, um período intermediário entre o infinitésimo molecular e a imensidão ambiental e a vida pôs em contato essas dimensões que estavam separadas. A vida conectou. Está claro? Tem um tempo interno, o tempo externo, o tempo interno é microscópico, o tempo externo pode ter vasta duração. E o que a vida faz é pôr em contato essas dimensões que estavam separadas. Agora, dentro da própria vida, a gente vai encontrar o que a gente pode distinguir como uma espécie de aceleração na medida em que a vida se complexifica. Ou seja, você passa de um organismozinho único, celulazinha única, para você ter um aglomerado dessas celulazinhas, elas agora vão ter um ambiente interno, uma conversando com a outra, uma célula com a outra, e tem o ambiente externo que agora é do conjunto. Então, você internalizou, criou um mundo interno e que esse mundo interno vai lidar agora com o que vai ser o mundo externo. Isso você vai complexificando, você vai criando estruturas cada vez mais sofisticadas, vai criando, por exemplo, superfícies sensíveis a certo estímulo, vai criando percepção. Você cria um rabinho que se mexe, você cria o sistema motor, você recebe um estímulo, fala, opa, isso aqui está muito claro, ou isso aqui está muito salgado, ou isso aqui está muito quente, eu vou movimentar em outra direção. Você começa a mapear o seu ambiente, não é mais simplesmente ficar ali ao azar de receber nutrientes ou venenos. Você agora começa a reagir a estímulos do ambiente. Depois você pega e você cria, quando você sofistica mais, você cria uma superfície interna que registra esses estímulos antigos. Você cria um padrão de memória. Essa memória vai servir para você ter comportamentos instintuais, comportamentos de instinto, ou seja, você complementar o estímulo atual, presente, com estímulos antigos. E aí você diz, bom, está claro, está salgado, mas está quente. Como é que eu vou me comportar nessa situação? Você usa estímulos antigos como diretriz para a ação no presente. Isso é o sistema memória e instinto. E, eventualmente, vai surgir uma coisa ainda mais sofisticada, que é uma imagem interna do mundo interno. Ou seja, eu estou, no momento, recebendo esse estímulo. Eu, no passado, recebi esses outros. Mas eu me sentia muito bem quando eu estava ali na superfície, no quente e no ensolarado. Me senti muito bem, digeri muito bem. meus alimentos, me senti muito bem. Vou voltar para lá. Então, uma imagem interna do mundo interno. Isso é a base do que a gente vai ver bem mais à frente, é chamar de subjetividade. Essa dimensão interior no qual surge essa autonomia de imagem, de representações, de recordações, que, no futuro, mais à frente, nós vamos chamar de nós. Ou seja, surge a possibilidade desse ser, desse saco de protoplasma, desses muitos saquinhos de protoplasma juntos, pronunciar a palavra mágica eu. se não houver essas pré-estruturas orgânicas, isso seria impossível. A bactéria não pode falar eu, mas este vasto conjunto de bactérias, cada um de nós somos 100 trilhões de células humanas e somos o habitat para 200 trilhões de células não humanas, um quilo, um quilo e meio de cada um de nós adultos não é humano, não tem DNA humano, e é isto que nos humaniza, é isto que nos permite digerir os alimentos, nos defender de doenças. Nós somos um ecossistema, de fato, cada um de nós é um ecossistema único, não haverá outro igual no universo inteiro. Do tipo de organismos com os quais nós convivemos, com os quais nós, de fato, somos. Nós só somos humanos porque nós somos não humanos também. Então, a vasta arquitetura de componentes e de capacidades é possível para ela operar esse domínio interno, essa representação do mundo, essa representação de si mesmo a partir do qual ela vai poder decidir fazer certas coisas e decidir não fazer outras coisas em função de uma variedade enorme de componentes, de componentes de memórias, sonhos, delírios, invejas, imitações, tantas e tantos modos e tantas formas que agora eu posso usar como diretriz para a minha ação. isso só é possível, eu repito, porque tem essa arquitetura extremamente complexa permitindo que essas funções, que essa variabilidade, agora possa operar. E essa variabilidade, ela tem uma característica única, ela permite que a gente converta experiências do passado em expectativas de futuro. Ao que nós saibamos, nenhum outro organismo faz isso porque essa operação, ela precisa da linguagem, da linguagem simbólica. Ou seja, nós nascemos, somos desamparados, somos até mais ou menos sete anos de idade, os bebês humanos são praticamente inúteis. Todos os pais e mães aqui presentes sabem perfeitamente o que eu estou falando, só bota o dedo na tomada, não serve para fazer nada, só atrapalha, só dá trabalho. Ao contrário, por exemplo, nossos primos chimpanzés, nossos primos chimpanzés, com três meses, o chimpanzézinho se agarra sozinho no pelo da mãe, busca espontaneamente o seio, controla os movimentos da cabeça e dos olhos para explorar o seu ambiente. Faz tudo isso sozinho. Os bebês humanos demoram muito mais para ter o mínimo dessa funcionalidade. A diferença essencial é que os chimpanzésinhos têm esse rápido desenvolvimento e depois aprendem muito poucas coisas por imitação. Enquanto os bebês humanos são esses palermas completos, mas têm uma imensa capacidade de aprender imitando. Aprender, por exemplo, a bah, 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 va, va, vovó, 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 vovó viu a uva, de construir essa outra camada, essa camada de simbolização que faz com que, sobre as coisas reais, concretas, sólidas, a gente faça aderir uma camada simbólica. Por exemplo, a palavra mesa. A palavra mesa não é feita de plástico, a palavra mesa não tem perna, não é branca. No entanto, eu adiro essa palavra aqui, e agora, quando eu olho, eu vejo coisa mesa e digo palavra mesa. E a realidade, para mim, passa agora a ter essas duas dimensões, a dimensão natural, material, e essa dimensão simbólica. Nessa dimensão simbólica, a gente embrenha, a gente instila ali propriedades temporais. Por exemplo, a gente pega uma ferramenta, pega um pedaço de pau, pega uma pedra, pega um cipó, amarra a pedra no cipó e diz machado, serve para bater na cabeça do outro. Então, num objeto como esse, nós chegamos, olhamos, dizemos, três componentes separados foram associados e serve para aumentar a potência do braço. Então, nós vemos a história, como foi feito, e vemos para que serve, que usos possíveis aquilo tem. O sabiá que está ali conosco na sala, ele olha e continua vendo pedra, cipó e pau. Ele não vê essa história, ele não vê essa finalidade. Então, quando nós começamos a nos apropriar de objetos naturais e transformá-los em utensílios, isso é fazer com que cada um desses objetos, quando ele ganha um nome, ele ganhe também uma história e uma função. Ele ganha um passado e ganha um futuro. E aí o nosso mundo passa a ser um mundo enriquecido de utensílios, de artefatos, de todo tipo e sorte, cada um deles em um fio de história e tem uma flecha apontando para onde ele vai. Então, nós fomos entretecendo na nossa existência essas linhas de temporalidade. E nós fomos extremamente eficazes em lidar com isso. Lidamos o tempo todo com essa... Isso aqui eu reconheço que é uma concavidade. Se é concavidade, não me importa a forma dele, a cor, nada disso. Serve para eu botar água. Porque eu sei de onde isso veio, eu sei para que isso pode ir. O aprendizado que as crianças fazem é exatamente o de ir se apoderando dessas histórias e dessas finalidades. Por isso, todo conhecimento começa com contar uma história. Contar a história é contar o que as coisas são, o que o mundo é. Então, hoje, no nosso mundo hipertecnificado, esse mundo que tem relógio para tudo quanto é lado, é como se tivesse havido uma espécie de golpe de estado totalitário. Uma certa imagem do tempo, a imagem desse tempo do relógio, se apoderou da nossa imaginação, do nosso entendimento. Nós nos esquecemos de todas essas outras linhas temporais que constituem a nossa realidade, e nós achamos que, independente do que a gente faça, do que a gente sinta, do que a gente pense, tem, em algum lugar, um relógio inexoravelmente dizendo uma hora, uma hora e um minuto, uma hora e dois minutos. A tal ponto de que nós desprezamos as sensações vívidas de duração que nós temos nas nossas vidas, esquecemos isso, e dizemos que, bom, meia hora na cadeira do dentista e meia hora nos braços da pessoa amada, convenhamos, são duas meias horas muito diferentes. Mas a gente diz que é a mesma meia hora. A vivência que nós tivemos, a lembrança que nós vamos ter, o que da nossa vida esteve empenhado ali é completamente diferente. Cadeira do dentista, braços da pessoa amada. No entanto, nós todos assumimos que é a mesma meia hora, e que a nossa sensação de distinção, de viver algo diferente, que isso é uma ilusão. Nós damos mais atenção ao mapa do que ao território. O relógio é só o mapa. A gente acredita que o mapa substitui o território. E o território é a vivência concreta dos corpos, das carnes, dos seres, dos respirais, dos amares, dos sentires. Isso é que é a vida. Nós substituímos isso pela ficção do mapa do mundo dos relógios. Então, é como se nós tivéssemos desapercebidos de algo que nós já somos, que é algo que nós já temos, que nós sempre fomos, nós sempre tivemos, não apareceu de repente. Ao contrário, o que apareceu foi esse encobrimento, essa distração. E a gente, então, começa a se dar conta de por que que hoje nós achamos que não temos tempo para nada. Por que que nós não temos tempo para nada? Porque nós pegamos a mesma unidade, vamos supor, uma hora, e nós, hoje, devido ao número de artefatos, a complexidade das relações com o mundo e conosco mesmo, que esses artefatos permitem, nós condensamos na mesma uma hora uma quantidade muitíssimo maior de estímulos, de conexões, de demandas, em relação aos nossos avós de, sei lá, 50 anos, 100 anos atrás. Então, de fato, essa sensação de que nós não temos tempo para nada, ela é objetiva, porque nós estamos fazendo a tarefa hercúlea e inglória de embutir, no mesmo prazo, uma quantidade muitíssimo maior de estímulo. Na verdade, a comparação mais famosa, um camponês medieval europeu, ele, na sua vida, ele tinha acesso, ele podia perceber uma quantidade menor de símbolos, uma quantidade menor de informação do que uma única edição dominical do New York Times. Deixa eu repetir. Uma única edição dominical de um grande jornal tem mais informação do que um camponês medieval analfabeto tinha na sua vida inteira. Então, um dia, para nós, é a vida inteira do camponês. Vamos ver se dá para a gente entender a correlação que tem aí. Então, de fato, nós estamos agora o tempo todo, e cada vez mais, mercê desses artefatos infernais aqui, que eles são o quê? São extensões do nosso sentido, extensões da nossa percepção, extensões da nossa memória, são capacidades de estender potências do nosso corpo, potências do nosso pensamento, que nós agora exportamos para esses artefatos. Esses artefatos são cada vez mais parecidos conosco, eles falam, eles fazem conta, eles tocam música, e eles já são objeto, matéria-prima de intervenção artística, eles estão começando a pensar. Na verdade, certamente, os joguinhos nos nossos celulares jogam xadrez melhor que a maioria de todos nós. Nunca mais haverá um campeão humano de xadrez. xadrez, lembram que, não muito tempo atrás, era uma imagem, uma representação da vida, como a tragédia de Shakespeare, o jogo de xadrez, o risco, a ameaça, a audácia, o perigo à entrega, o sacrifício, o xadrez representando a vida, a vida política, a vida pessoal, nunca mais haverá um campeão humano de xadrez. É o momento que nós vivemos hoje, e talvez a gente venha, quem sabe, deva celebrar. Isso que pode vir aí. Mas, bom, nós vivemos, então, nesse ambiente de tal riqueza de estímulos, que é como se a gente estivesse o tempo todo no limiar de saturação. Ou seja, nós precisamos processar a informação e separar a informação vital da informação descartável. Por exemplo, sinal vermelho na hora de atravessar a rua. Opa, essa informação é vital. Se não, eu atravesso a rua, eu sou atropelado. Então, eu tenho que... Agora, essa informação está perdida no meio de um zilhão de chamados sedutores, luminosos, auditivos, parará, que não servem para a minha vida. Ou seja, não são risco de vida, são... venha, compre, participe, associe-se. São uma série de outros convites. E eu sou obrigado a tentar distinguir o que é vital do que não é. Inconscientemente, nós estamos todos diariamente trabalhando sem parar. Nossa cognição está tentando dizer isso é vital ou isso não é? Isso é essencial ou isso não é? O tempo todo sem parar. Não é à toa que a gente chega no final do dia e está todo mundo esbudegado, não tendo feito tudo o que tinha para fazer. Isso aqui é a coisa mais extraordinária. É inesgotável, é insaciável. Nunca tem tempo de fazer tudo. Porque tem cada vez mais coisa para fazer no mesmo tempo. então é como se a gente estivesse hoje vivendo esse momento em que nós nos damos conta de que o nosso estar comum, o nosso estar coletivo, ele tem dimensões que os nossos avós não podiam suspeitar. Por exemplo, para nós é uma experiência comum Tóquio, o outro lado do mundo, estar aqui. Nós conversarmos com alguém que esteja em Tóquio, nós vermos imagens do que está acontecendo em Tóquio com um retardo de um segundo e meio, dois segundos. A rede de satélite, você bomba, vê o que está acontecendo aqui. Você hoje pode operar cirurgiões para fazer operações à distância. Então é como se as distâncias tivessem sido abolidas. Tudo acontece agora, esse agora planetário. Todos os locais cabem dentro de cada local. O global cabe dentro de cada local. O Haiti é aqui, o Havaí é aqui, o Chuí é aqui. Então, esse tipo de experiência é uma experiência inconcebível duas gerações atrás. Não havia essa globalidade, essa planetaridade disponível à distância de um toque de dedos, de uma escolha nossa. Então, hoje, isto que é profundamente humano, que é a nossa capacidade de nos conectar, de nos associar, dizia Hannah Arendt, o que é decisivo da condição humana é que nós somos muitos. Se quisermos fazermos associação, a unidade, precisamos nos associar. Então, a dimensão individual não pode se separar da dimensão coletiva. Por isso é que nós, invariavelmente, queiramos ou não, somos seres políticos. A política sendo a nossa dimensão coletiva de ação. Então, somos hoje chamados, convocados, demandados, a operar nesse plano altamente tecnificado, multiculturalizado, descentralizado, planetarizado. E é esse o fundo sobre o qual nós podemos imaginar os nossos amanhãs. Por que amanhãs? Porque desse estado de coisas tão ricamente complexo, não há um único caminho pronto à nossa espera. Não há um único destino pronto, forjado, acabado, esperando que a gente se precipite sobre ele, que a gente chegue até lá. Nesse estado de profunda complexificação, as consequências das nossas ações se rebatem sobre nós mesmos. O que nós fazemos enquanto sociedade transforma a própria sociedade, necessariamente. Então, nesse momento, o momento que a gente começa a se dar conta de que as nossas ações em conjunto têm alcance planetário. Nós lançamos mais partículas na atmosfera que o conjunto dos vulcões. nós estamos mudando regimes do clima, nós estamos alterando a biodiversidade, nós alteramos no último século o padrão de sedimentação de todas as grandes bacias hidrográficas em todos os continentes, ao mesmo tempo, no mesmo século. Todos os grandes rios do mundo tiveram seus fluxos alterados, todos. Quem foi que fez isso? Os vulcões? O sol? Não, a atividade humana. Então, nesse momento, nós compreendemos que o que nós entendíamos que era o humano separação dentro e fora, separação sujeito-objeto, o humano como ser pensante, nós vemos que esses limites começam a se dissolver, começam a aparecer outros organismos, começam a aparecer formas de vida artificial. Então, enquanto natureza não somos mais do que éramos, enquanto cultura, nós agora temos o entendimento de que as nossas ações coletivas se tornaram uma força de transformação em escala planetária e que, portanto, nossos filhos e netos viverão num mundo profundamente transformado pela nossa própria ação. Esse é o entendimento essencial da nossa época. Isso quer dizer que a gente vive num tal momento que as ações que nós empreendermos, nós e nossos filhos, moldarão o mundo objetivamente. o mundo será transformado, moldado pelas ações que nós empreendemos, ou seja, as escolhas que nós fizermos hoje moldarão os amanhãs. Se empreendermos certos caminhos, certos cenários vão ser favorecidos. Se fizermos outras escolhas, vão ser outros resultados. A ideia de que, a partir de um passado comum e deste presente denso, desse presente profundo, esse presente complexo, muitos caminhos se abrem para diferentes amanhãs possíveis. É fácil compreender. Se a gente continuar usando intensamente combustíveis fósseis, e combustível fóssil é luz do sol antiga, embrulhada em carbono, em carvão e petróleo, que é carbono, nós pegamos a luz do sol antiga, somamos a luz do sol atual, usamos e jogamos fora a embalagem de carbono na atmosfera e nos oceanos. É isso que significa que se nós continuarmos usando intensamente esse tipo de combustível, as mudanças climáticas globais serão intensas. Se nós rapidamente transitarmos para energias renováveis, ou seja, só o atual, não usar o sol antigo fóssil, usar o sol esse que está aí, então, nós poderemos chegar a mudanças climáticas globais médias, moderadas. Afirmo a vocês, é muito preferível as mudanças médias, muito, não é pouco, não, as mudanças intensas não serão agradáveis, de nenhuma maneira. Então, isso é uma escolha que depende do quê? Depende do clima? Depende do sol? Dos ventos? Não, depende da gente, exclusivamente da gente, onde esse caminho vai seguir, porque nós hoje somos essa força da natureza. Então, estamos nos transformando, estamos transformando o mundo, e hoje é o momento em que as ações que nós empreendemos vamos levar para este ou aquele futuro. Se nós, baseados no melhor conhecimento, fizermos boas escolhas que nos convertam em uma ponte que atravessa essa turbulência dessa transição, ou amanhã vai lembrar de nós com saudade, vai dizer, pô, aqueles camaradas eram meio atrapalhados, mas eles deram um jeito, conseguiram, salvaram a situação, na última hora, o mocinho salva a mocinha e vivem felizes para sempre. Oba, funcionou. Se não nos constituirmos nessa ponte, talvez não haja quem lembre de nós, ou se lembrar de nós, vão lembrar, porra, desgraçados, estava na cara deles e eles não fizeram o que tinha que ser feito. essas duas dimensões de transformação, a dimensão interna, pessoal, e essa dimensão coletiva, a dimensão íntima e a dimensão planetária, nós somos a primeira geração que tem o privilégio de poder usufruir desse duplo estar, dessa revolução íntima e desse pertencimento planetário. Os romanos não puderam ter isso, os chineses não puderam ter isso, os tupinambás, mas nós podemos, nós temos isso, é graças ao nosso engenharia, nós dispomos desses meios de nos associarmos, de nos coligarmos, desses meios de transformarmos para isso ou para aquilo, não está determinado, o amanhã não está pronto, o amanhã vai ser uma construção, vamos tomar parte dessa construção como pessoas, como cidadãos, como brasileiros, como membros da espécie humana. esse entendimento significa que é preciso que a gente olhe para o território, que a gente olhe por debaixo do mapa, o mapa está cobrindo o território, a gente está achando que o mapa é o território, não, vamos olhar para o território, vamos olhar para as vivências concretas que a gente tem no momento em que a gente estende a mão para o nosso filho. que tempo é esse? É o tempo que o relógio mede? Desculpe, não é. Pego o encontro com a pessoa que eu amo, encontro com os meus amigos, esse tempo é para ser medido em batidas cronológicas? Não, não é. Então, se nós, de algum modo, fomos capazes de começar a experimentar essas variantes de temporalidade, nós vamos estar praticando uma coisa que os antigos chamavam de poesia. E essa poesia vai se infundir na nossa vida e nós vamos ter vidas mais poéticas. Essas vidas mais poéticas talvez nos potencializem para nós compreendermos a nossa participação nessa imensa transformação que tem o tamanho do nosso planeta, tem o tamanho do nosso planeta da nossa nave, a nave que nós estamos todos embarcados. e talvez a gente possa, então, exercer essa imaginação poética de aspirar uma manhã mais sustentável, que nós dialoguemos com o nosso ambiente, uma manhã de maior convivência e nós pratiquemos com os outros a artes da gentileza e que a gente seja gentil também com a gente mesmo. Luiz, eu vou ficar fazendo perguntas aqui até vocês pedirem a palavra para fazer perguntas. Então, enquanto eu estiver fazendo perguntas aqui, quem quiser fazer, só sinaliza. A minha única dúvida é, haverá um microfone para o público? Haverá um microfone para o público, então é só levantar a mão. Mas a primeira coisa, então, que eu queria trazer aqui, Luiz, é o seguinte, você nos propôs, nesse momento, duas experiências. A primeira, logo no início, quando você pediu silêncio. E só não foi um silêncio profundo, porque na mente de cada um de nós havia uma tremenda barulheira. A gente não consegue encontrar esse silêncio profundo que deveríamos encontrar. e isso, eu não sei quanto tempo nós ficamos em silêncio, não sei se você calcula isso, mas, enfim, você calcula. Eu trago um patacão antigo de bolso e meço em torno de um minuto, um minuto e meio, mas eu esqueci o patacão. O patacão. Então, foi meio do chão. Mas nós ficamos com uma sensação daquele tempo, de quanto seria aquele tempo em que nós ficamos em silêncio. A segunda experiência foi quando você começou a trazer o seu conhecimento para nós. E aí, de repente, eu fui olhar o relógio, porque eu também sou pautado pelo relógio. Todos somos. E eu olhei o relógio e já era 11 horas e 43 minutos naquele momento e eu disse, nossa, já são 11h43 e parecia tão pouco o tempo que nós estávamos aqui. Aí eu fiquei pensando o seguinte, a sua proposta para que a gente tenha o amanhã melhor é a maneira como a gente contempla o nosso tempo, porque nós tivemos duas maneiras de contemplar o tempo, uma no silêncio total, sem saber o que estamos fazendo e outra na base do conhecimento. É a forma de contemplar o tempo? Veja, Milton, é como se a gente tivesse sido capturado por um sistema totalitário, ou seja, totalizante e unitário. Então, globalmente, temos uma única experiência do tempo. É isso que nós somos adestrados, nós somos educados, para dizer que o tempo essencial é o tempo do relógio, esse tempo que todos nós compartilhamos através do uso comum que nós fazemos dessas algemas que você estava apontando aí. O que a experiência do silêncio, como você indica, que é a experiência mais básica que você pode ter, ficar quieto, falar para dentro, ou, quem sabe, fazer silêncio para dentro, que é o mais interessante, simplesmente mostra que, imediatamente, colado na nossa pele, junto com a nossa respiração, tem outro modo de tempo que não é aquele, mas que nós não nos apercebemos na nossa afasia do dia a dia, e acordei já atrasado, vou sair atrasado, vou pegar o ônibus atrasado, vou fazer tudo nessa correria, e eu não me apercebo de que, não é nem dentro, não é nem ao lado, é colado dentro de fato, na medula do que eu sou, tem outras variedades de tempo, outros modos de sentir, outros modos de pensar, que não cabem, que não caem sob o tempo cronológico, o tempo cronológico é para muitas coisas, mas tem outras que ele não serve, ele não fomenta, ele não é fertilizador de experiências do silêncio, por exemplo, que a experiência que eu fiz aqui, qual foi? Todo mundo ficou com o relógio na cabeça, e o tempo está passando, o tempo está passando, quando, na verdade, se não tivesse esse reloginho, o que teria acontecido ali? E a experiência do silêncio, ela pode ser muito profunda e muito importante, está aí a meditação, que tem sido usada como uma solução para várias das nossas questões, é a maneira como você contempla aquele tempo, aquele silêncio. Exatamente. Porque a minha cabeça pode estar em um turbilhão aqui e eu em silêncio, e não serve para nada. É uma experiência concreta, ou seja, a gente experiencia, concretamente, o tempo cronológico, por quê? Porque as nossas ações objetivas são ações coordenadas através do tempo, encontrar com você, meio-dia e cinco ali na Praça da Sé. Isso é um mapa que eu vou me orientando, o mapa geográfico para chegar na Praça da Sé e o mapa cronológico para chegar meio-dia e cinco. Então, nós operamos isso. É absolutamente objetivo. É a mesma coisa que pegar o talher para comer. Não comer com a mão, comer com o talher. É a mesma coisa. No entanto, nós estamos esquecendo, repito, outros vieses, outros modos de temporalidade que poderiam transformar o nosso modo de vida em paralelo ao da ação produtiva regida pelo tempo cronológico. Quais são esses? Esse tempo de não fazer nada. O tempo de não fazer nada foi um tempo inventado na cidade, quando a cidade houve a repartição da ação produtiva. Um planta, o outro rega, o outro colhe, o outro transporta, o outro mói, o outro aça, o outro vende, o outro come. Então, produzir o alimento que era pegar na árvore e comer se transformou em essa longa cadeia produtiva. E, com isso, como a ação de poucos agora é capaz de produzir alimento para muitos, liberaram-se diversas forças ligadas ao não fazer nada, ou seja, ao estar fora dessa cadeia. Então, o ócio como a atividade essencial que permitiu que o homem formalizasse as intuições que ele tinha sobre o céu em astronomia, que ele inventasse a escrita, inventasse a contagem, inventasse a cidade, uma invenção humana. Então, esse ócio, ele não é o tempo regido do afazer, é o tempo que permite pensar e dirigir o afazer. Então, nós estamos condicionados a operar pelo mapa cronológico como se não tivesse outra saída. Inclusive, na hora do lazer, a gente está com o reloginho. Na hora de amar, a gente está com o reloginho. Então, mas é para... Será que é necessário ser assim? Será que a gente não pode operar com o reloginho em horas de reloginho? Olha aí uma pequenagem engraçada, não é? As horas do reloginho, as horas sem reloginho. Vamos brincar assim. E isso, se há algo que diga a respeito há dimensões do nosso ser e dimensões que aumentem a potência do nosso estar no mundo agora, neste presente, neste momento, neste hoje. E é neste momento, fora dessa cadeia, que nós vamos poder pensar os amanhãs que nós desejamos. O que eu desejo para o meu filho? Que mundo meu neto vai viver? Se, de fato, a expectativa é que até o final desse século, mais 30, quem sabe 40%, dos grandes mamíferos vão desaparecer. Isso quer dizer que os nossos netos não terão tigres para se assombrar, não conhecerão o desengonçado elegante de uma girafa, não saberão o que é uma onça pintada. Então, essas imagens tão poderosas, tão constitutivas, serão ou figuras de zoológico, ou figuras empalhadas, ou realidade virtual. Deixam de ser seres no mundo. Então, a contemplação desta possibilidade é algo que só é feito, só vai ganhar efeito, só vai maturar, só vai se transformar em ação, em engajamento, se você se desacoplar, desalinhar do tempo tecnológico para estar o tempo todo exigindo que você vá para frente, vá para frente, vá para frente, não pare, não pare. Eu vou passar a pergunta para você, mas antes de passar a pergunta para você, só deixa eu pegar ainda esse gancho aqui. Essa tecnologia toda vai nos ajudar ao ócio, vai nos ajudar a contemplar o tempo de uma maneira diferente? Excelente questão, excelente questão. Tem dois, na verdade, tem muitos caminhos, eu vou simplificar muito a história, dizer que tem dois caminhos. Um caminho é, nós nos associamos com essas tecnologias de uma forma pela qual se potencialize o nosso ser, ou nos associamos com essas tecnologias de uma forma na qual nós nos subordinemos a elas. Então, o modelo Charlie Chaplin, de um lado, ou o modelo Santos Dumont de outro. Ou seja, Santos Dumont pega os materiais, os motores e faz com eles um uso poético, ele muda o sentido da palavra voar. Isso é uma ação poética. Antes, voar é com os pássaros. Santos Dumont voar é com as pessoas. Mudou o sentido da palavra voar, o alcance da palavra voar. E eram os mesmos motores, só que Santos Dumont se apoderou deles e deu um novo uso. Charlie Chaplin, lembram do filme? Ele estava subordinado à máquina. Ele não governava, ele não inventava a máquina, ele era produzido por ela, ele estava acorrentado a ela. Então, eu diria que essas tecnologias incríveis que a gente está vendo hoje e outras que estarão nos supermercados em cinco anos, que serão extremamente surpreendentes, potencializações da nossa memória, bom, chips de identificação que, de um lado, facilitarão o nosso estar no mundo em casa e, de outro lado, quem sabe, servirão para um poder totalitário que queira nos controlar, sabendo que você está o tempo todo. A questão não é técnica, a questão é ética e política. Então, dependendo da postura que a gente tiver perante essas potências do campo, das máquinas, dos artefatos, vamos seguir por um caminho ou por outro. Aliás, por falar em tempo, você não está com aquele, como você disse, um patacão, assim, não é? Isso. Você não estava com ele no bolso, mas me chamou muito a atenção que você falou no tempo que você havia se reservado para falar. É mesmo, não é? É. Bom, isso é milagre. No tempo exato, sem precisar nem sequer ser sinalizado. Puxa vida! É aquela hora sem relógio que você tem, sem precisar do relógio. Isso foi realmente pura coincidência. Isso tem muito... Mas não é. Não é coincidência. Certamente não é uma coincidência. É que você sabe administrar isso com você. Porque essa é uma questão na própria educação, na própria comunicação fundamental, você respeitar o tempo do outro. Assim como você respeitou o tempo que você ofereceu para os outros, quando você diz, se eu vou falar durante uma hora, vocês me escutam? E todos nós aceitamos a ideia de lhe escutar durante uma hora. Se você falasse uma hora e meia, talvez as pessoas não tivessem mais paciência para isso. e é isso que nós vamos fazer agora, respeitar o tempo do outro. Nós temos um tempo para perguntar e um tempo para responder. É o seu tempo de perguntar agora. Por favor, seu nome antes de qualquer coisa. Oi, Ari, Ari Filler. Oi, Ari. Vamos lá. Primeira coisa, parabéns. Eu adoro os físicos, porque eles têm uma visão das coisas bem diferente. Eu ia comentar de meditação, você já comentou. Agora eu quero falar sobre o tempo. Existe uma contradição. Aliás, eu acho que a gente vive em momentos agora de grandes paradoxos, eu chamo. Então, por exemplo, dizem que nós vamos viver, nossos filhos vão viver até 120, 150, o pessoal do MIT fala uma coisa, a Singularity fala outra. Ótimo. Vamos viver até 120, 150. O que vamos fazer durante esse tempo todo, sendo que o trabalho normal que existe hoje não existe para pessoas acima de 50 no mercado. Isso é a primeira coisa. E outro paradoxo é justamente o que eu queria que você comentasse sobre inteligência artificial, é que as maiores mentes atuais, os caras mais geniais hoje, eles estão dizendo, alguns deles, que eles estão com medo. Então, esse lado walking dead, zumbi, ou o lado criativo, quer dizer, quem vai vencer? Então, eu queria que você comentasse essa coisa de a gente viver mais fisicamente, pessoas, como a gente vai, como você vê isso, e essa contradição da inteligência também artificial. Muito boa pergunta, Azari. Um dos traços mais importantes da nossa época, um traço biológico, é o fato de que hoje, ao longo do século XX, num prazo muito curto, duas, três gerações, grande parte da humanidade passou a viver mais a extensão de vida inteira de um romano. Romanos viviam 28, 30 anos, a expectativa de vida do Império Romano, isso foi ganho de expectativa de vida globalmente, imensa, inúmero, imensas populações, ao longo do século XX. Esse é um fato biológico assombroso que faz, por exemplo, com que avô seja hoje muito comum. Se você vive 28 anos de média, avô não é uma coisa muito comum, especialmente avô que fica com os netinhos no final de semana para os pais irem ao cinema, aquela coisa, não dava, não podia. Então, hoje, temos essa transformação que faz com que a ONU projete, em 2050, 2060, ao invés de ter a famosa pirâmide etária, muitos jovens, alguns maduros e poucos idosos, como hoje a taxa etária que mais cresce é a dos centenários. Então, em 2050, 2060, a figura que a gente vai ter vai ser de uma lanterna chinesa. O mesmo número de idosos e de jovens e crianças. Vamos ver se dá para pegar essa imagem. Então, nunca houve uma sociedade humana com uma distribuição de idades como essa. Vai ser a primeira vez que isso vai ser experimentado no mundo todo. Nunca houve. E a perspectiva é a de que essa longevidade, essa longevidade altamente produtiva, ou seja, que muitas pessoas permaneçam ativas por muitas décadas, isso implica que a figura do mercado de trabalho tenha que mudar de modo tão revolucionário quanto. Ou seja, a ideia que tinha no meu tempo de que você se forma um terço da vida, trabalha um terço da vida e aí você se aposenta, se retira, oba, um terço da vida. Lamento informar os mais jovens, não vai rolar. Não vai mais rolar. Vamos ter que nos formar a vida inteira, ou seja, aprender e desaprender habilidades, o que não é fácil, aprender é mais fácil, desaprender não é fácil, vamos ter que ralar a vida inteira e, se possível, curtir a vida inteira que ninguém é de ferro. Então, é um modo completamente diferente de organizar a nossa vida, nossa vida para a nossa vida, nossa família, nossos amigos, como é que a gente vai viver, de fato, com a perspectiva de que agora você chegar aos 60 anos, que era a idade limite, quando o Bismarck inventou a aposentadoria, é porque o soldado saiu com 58 anos e morreu com 60, então, a partir dos 60 eu pago a aposentadoria. Bismarck, esperto, muito poucos, mas foi como começou essa história toda de você, hoje você chegar aos 60, todos nós aqui que temos uma alimentação razoável, uma vida relativamente saudável, acesso a recursos médicos básicos, chegaremos aos 90, aqui no Brasil, em outros lugares chegarão mais. então, aos 60, temos 30 anos, 50% de vida ativa a mais à nossa espera. Então, esse entendimento, novamente, isso aconteceu em duas gerações, o que é uma geração? É o prazo de passagem do ciclo reprodutivo da mãe para a filha, então, 20, 25 anos, um século, quatro gerações. Então, em 50 anos, duas gerações, ou pouco mais, a gente passou, teve essa experiência absolutamente impressionante, significando que o Brasil, em 2060, um terço da população terá mais de 60 anos. Nós somos um país jovem, não é? Somos jovens, jovens, em 2060, teremos um terço mais de 60 anos. Como é que esta vasta legião de idosos ativos vai participar da vida, vai participar da vida cidadana, da cidade? da cidade. Não vai dar mais para ter degrau de ônibus a um metro de altura. Não devia ter agora, mas, certamente, não haverá, se você tiver 30 mil velhinhos zangados, não é possível, bota o degrau onde o degrau tem que estar, não dá para amarrar. A cidade que é amiga do idoso, ela é amiga da gestante, é amiga do portador de deficiência, é amiga da criança, é amiga do carrinho de bebê, é amiga de todo mundo. Então, é de se esperar uma força de transformação cidadã, da cidadania, a partir dessa mudança etária. E essa perspectiva impressionante de que nossas atividades produtivas vão ter que ser agora reequacionadas em função dessa longevidade, dessa expansão, nossa capacidade produtiva. E outra questão, questão decisiva, é de que hoje nós temos cada vez mais artefatos, esses artefatos têm cada vez componentes mais numerosos, porque mais diminutos, isso faz com que eles sejam portáteis, sendo portáteis, eles podem ser individualizados, são individualizados, precisam ser produzidos em massa. Então, quando era, a primeira televisão que surgiu, foi, eles usam o nome sala da televisão, tinha o tamanho de uma sala. Hoje a gente tem televisões e óculos. Quando era garoto, tinha um móvel na sala chamado vitrola, que tocava umas bolachas de acetato, a partir de uma agulha de safira. Alguns de vocês podem ter ido ao museu e visto algumas dessas, desses artefatos. Hoje, a gente tem plugues de ouvido que fazem a mesma coisa. Então, miniaturizou, tornou portátil e visualizou o uso, massificou a produção. Isso quer dizer que mais e mais domínios da nossa atividade são artificializados. Basta vocês olharem, perceberem, esta própria sala, a coisa mais natural que tem aqui são os nossos corpos. Tudo mais é artificial, inclusive o ar, inclusive a temperatura. Então, cada vez mais vivemos em ambientes artificializados, ou seja, a natureza transformada, convertida em artefato, convertida em cultura. Isso faz com que esses ambientes tendam a se tornar cada vez mais próximos de nós. Em que sentido? No sentido de responderem, de participarem, de se associarem aos nossos movimentos, aos nossos gestos, às nossas posturas, à nossa fala. Nós, hoje, ainda, dialogamos com essas inteligências exteriores através da ação absolutamente obsoleta do teclado, teclar, digitar, como se fosse pianista. Brevemente, vamos falar, já estamos começando a falar, ô Siri, como é que é? Mais brevemente, daqui a muito pouco, nossos olhos, onde eles apontarem, eles servem de mouse. Então, olhei para aqui, ah, então ele está querendo mais água, então bota mais água. não muito à frente, vamos usar uns sensorezinhos aqui que vão permitir que a gente compartilhe modos de pensar e modos de sentir. Parece absurdo o que eu estou dizendo, eu sei, é uma experiência quase mediúnica, mas já há em laboratório formas pelas quais você é capaz de fazer essa associação, ou seja, você associa sem precisar falar, você pensa. Isso cria o horizonte de experiências extraordinárias, o sonhar coletivo. Imagine um sonho do qual você tenha 20 participantes, é o mesmo sonho que está sendo compartilhado por todas e todas essas pessoas. Susan Greenfield, a neurocientista inglesa, ela faz uma observação incrível, ela diz, todos nós, até agora, fomos criados exercendo o que ela chama de função fabuladora. Então, você é criança, você precisa aprender o que é realidade e o que não é. Como é que você faz? Você pega a tampa da lata de lixo, o cabo de vassoura, eu sou o Don Quixote, vou enfrentar os moinhos. E saio, então, enfrentando os moinhos. O que chutar de volta é real. Esse é o teste que as crianças vão fazer. Isso aqui, isso aqui, chuta de volta, responde, então, isso aqui está aí mesmo, isso aqui não é imaginação. ela diz que hoje, com a disseminação das telas, dos programas, dos games, etc., nós estamos substituindo a função fabuladora por outra função, pela percepção. Eu não preciso mais imaginar, eu vejo, porque hoje eu ligo o game e eu tenho a armada das marcianas assassinas, montadas em dragões. E isso é absolutamente vívido, eu não preciso imaginar. O que sucederá com essa humanidade gestada sem o uso da função fabuladora ancestral? Ninguém sabe. Só podemos apostar que deve ser diferente do que foi até agora. Porque é uma mudança muito, muito profunda. Então, esse ambiente cada vez mais tecnificado, cada vez mais enriquecido, cada vez mais próximo de nós, significa que, ao contrário do que dizia o poeta, não seremos os mesmos, não viveremos como nossos pais. necessariamente vamos ser outros. Luiz, fala. Eu queria fazer uma proposta atrevida, porque nós temos quatro pessoas que gostariam de trazer aportes e temos 20 minutos para terminar em respeito ao tempo de todo mundo. Seria possível, Milton, que você ache que os quatro se manifestassem e o professor tentasse... Em vez de pergunta e resposta, quatro perguntas e você fecha em cima disso? Em cima disso? Ou você prefere, ou você prefere, professor, respondemos de maneira mais objetiva daí? Vamos fazer assim? Fale. Me conhecendo um pouco, eu prefiro condensar as quatro. Então, vamos condensar as quatro. Começa com você aqui, que eu havia pedido a palavra. Bom, meu nome é Léo e na linha da educação, da qualidade de vida, você dá a capacidade da Terra de nos suportar. Então, a gente está falando hoje de pouco mais de um bilhão de pessoas conectadas. Em poucos anos, a gente vai ter cerca de seis bilhões de pessoas onde você pode ter a educação chegando no mais menor do campo da China. você vai ter pessoas capazes produzindo e o custo da energia, a desestabilização da água. Então, se você vai ter água potável para todos, o custo da energia vai ser muito baixo, vai ter muito mais produção, essas pessoas vão ter um nível de vida muito mais alto. Então, leva uma questão até de... Você acredita que nós vamos realmente colonizar a Marte em cerca de uma geração? Vamos lá. A outra pergunta é você que havia pedido. Eu posso levar o microfone até aqui, porque eu estou aqui do lado. Fica mais fácil. Obrigada, Milton. Professor, o senhor falou muito sobre mapa e território e que a sensação de tempo está relacionada à forma de vivenciar e que hoje a gente dá muito mais valor ao mapa que ao território. Eu acredito que isso está muito vinculado aos nossos filtros também. Relacionado ao tempo e ao futuro, a gente não tem como deixar de pensar em tecnologia, já que ela... essencial para trazer a evolução para a gente, agilidade, eficiência. O meu ponto aqui é o que a gente consegue, a nossa responsabilidade e o nosso protagonismo de gerenciar isso, porque gera toda essa tecnologia e todo esse acesso, gera bastante pressão também para que a gente fique o tempo todo conectado e online às pessoas e às coisas que estão longe da gente e muitas vezes desconectado ao que está próximo. A minha pergunta é como, na visão de vocês dois, a gente consegue ser mais humano e mais protagonista nessas escolhas? O seu nome? Tânia. E lá tem mais uma pergunta. Eu me chamo Ilana e eu fiquei curiosa para saber que papel as instituições culturais têm, do seu ponto de vista, em gerar a reflexão, a conscientização sobre essas questões todas. porque, quando o senhor estava falando, eu fiquei pensando o tempo todo no Museu do Amanhã do Rio de Janeiro, não por acaso. Muitas questões estão lá também, muitos incômodos, muitas angústias. Então, a pergunta que eu faço é se, nesse curto período de funcionamento dessa instituição cultural, já é possível perceber impactos. As pessoas que visitam o museu, elas dão retorno, ou elas pedem mais informação? Existem estudos de que tipo de impacto instituições culturais podem ajudar a gerar para que se pense sobre o futuro, sobre o tempo, sobre o amanhã, sobre sustentabilidade? Quer dizer, a cultura, essa experiência em museus, tem um papel importante nesse debate, do seu ponto de vista? E a quarta pergunta é... Desculpe, o seu nome é Ilana, não é? Perfeito. Oi, me chamo Fabiola. Gostaria de, quando o senhor comentou sobre ética e política, e pegando também o gancho do Ari, esses artefatos que já pensam e que nos respondem e que nos geram dados, como é que o senhor interpreta a ética desses artefatos que já... Inclusive, o caso recente do Facebook que teve toda essa repercussão. Como é que o senhor vê essa questão da ética desses artefatos de inteligência artificial? artificial, enfim. Bom, o que nós pegamos aqui, então, nós tivemos a Ilana, o Elton, a Fabiola e a Tânia. E a Tânia. E eu vou reunir essas quatro perguntas aqui em duas palavras que são muito familiares ao senhor, ou a você, desculpa. Eu segurei todo esse tempo e não lhe chamei de senhor, mas, enfim, é a força do hábito. Convivência e sustentabilidade? Ou sustentabilidade, já que foi o primeiro termo que se colocou, e convivência? Bom, eu queria agradecer a vocês as perguntas cabeludíssimas. Realmente, foram muito cruéis. É, muito bom. Vou tentar abordar a partir de um quadro amplo e a gente vê se consegue reunir as questões todas focalizando, a partir do maior a gente focalizar. O maior é a avaliação de Carl Sagan e Nikolai Kardashev, estabelecendo o que se chama de escala de Sagan-Kardashev de desenvolvimento de civilizações. Qualquer que seja a espécie protagonista da civilização, então, eles definiram que uma espécie que usa os recursos do seu plano, é uma civilização do tipo 1, que usa os recursos, seu sistema estelar, uma civilização do tipo 2, que usa os recursos de vários sistemas estelares do tipo 3, e uma civilização do tipo 4, a gente mal pode vislumbrar. Segundo a última avaliação do Sagan, do Instituto Sagan, nós estamos hoje no momento 0.8. Somos uma civilização quase chegando nesse limiar civilização do tipo 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma abrangência da nossa capacidade produtiva, de um lado, e de um conhecimento das estruturas constitutivas e do funcionamento de uma variedade de sistemas naturais e artificiais, de tal maneira que a gente possa intervir sobre o planeta como um todo e que a gente possa alterar o comportamento da nossa própria espécie. do tipo 1. Então, chegar ao tipo 1 é colocar essas duas derivas, essas duas mutações em cena, a mutação global e a mutação interna, a mutação pessoal, interior. Então, nessa perspectiva, ir para Marte é simplesmente a nossa natureza. Não poderemos deixar de ir para Marte, só porque Marte está lá. não poderemos. Nada nos deterá nesse caminho. É da natureza do sistema complexo civilização expandir-se. É da natureza dele. Planetarizou, ocupou a Terra inteira, para o bem e para o mal, não importa. Marte é o primeiro posto. Então, de Marte, nós começaremos essa aventura para, quem sabe, mais um século nos tornarmos a civilização do tipo 2. Então, nossos futuros descendentes plutonianos vão dizer, pô, aquele pessoal, eles chegaram aqui e tal. Bem, de um lado. De outro lado, essa disseminação de potências técnicas, elas, como eu disse, transformam o nosso estar comum e transformam o nosso ser pessoal. E isso não acontece, não pode acontecer sem dores do parto de diversos tipos e maneiras. Então, se trata do fato de que essas tecnologias, elas são tão íntimas e tão amplas que elas necessariamente são disruptivas. Elas interferem em nossas relações sociais, nas formas de comunicação. Interferem em nossos modos de perceber, de sentir. o que vai vir nos próximos anos de realidade aumentada e realidade virtual vai fazer com que a experiência do cinema, por exemplo, de ir ao cinema, de ver um filme, seja radicalmente transformada. Radicalmente. Então, é alguma coisa que vai fazer novas modalidades de arte, de experiência, simplesmente impossíveis, inacessíveis em outros momentos. E eu estou pensando aqui, Luiz, no seguinte, a gente está preocupado com essa questão da tecnologia que nos domina hoje, mas você nos disse que o relógio nos domina há muito mais tempo. Sim, sim. E a gente não tinha essa percepção. Exatamente. Hoje nós começamos a refletir sobre essa questão. Exatamente. E talvez seja o ponto de transformação. Exatamente. Ou seja, hoje é inevitável como se você se diz, espera aí, eu estou usando o iPhone 6, eles estão lançando o iPhone 10, sei lá, estão lançando. Que negócio é esse? O que está acontecendo com essa aceleração desses objetos e eles cada vez mais próximos de mim? O meu celular não falava comigo, agora esse já fala, já responde e me diz para onde é que eu tenho que ir. Vai por aqui, dobra à esquerda, sobe e desce. Então, meu estar no mundo passou a ser mediado, eu exportei capacidades que eu realizava, que eu fazia, exportei para esses objetos. Eu estou cercado agora de seres que falam comigo, que se reportam a mim, que são como que extensões distribuídas no meu sistema nervoso. Eu não sou um caibo só mais aqui. Nós, coletivamente, temos o mesmo tipo de experiência, não somos mais apenas aquela massa que se reúne na porta do Maracanã ou do Morumbi, e cada um é um só. Nós, agora... Aquela massa que se reúne na porta do Museu do Amanhã. Na porta do Museu do Amanhã. Então, cada um de nós, agora, ele é uma fonte de informação, essa fonte de informação tem potencialidades que a gente mal pode começar a suspeitar, do que é que pode advir do fato de que agora todos nós somos nodos de fluxo de informação invisíveis que nos embebem como se fosse uma outra atmosfera. Nós respiramos essa outra atmosfera através dessas nossas máscaras de mergulho que estão aqui no nosso bolso. Então, essa gama de transformações ela incide sobre nós, age sobre nós em todas as dimensões do nosso existir. Emocional, pessoal, corporal, nutricional, cognitiva, cultural, etc. Então, isso é a nossa realidade hoje. Não é uma coisa, não temos a possibilidade todos de irmos, sermos ermitões na ilha de Trindade e ficarmos lá faroleiros sozinhos. Não tem essa possibilidade. Então, trata-se de estarmos sendo convocados para, num prazo muito curto, um prazo de década, um prazo de uma geração, nós reformarmos os nossos modos de convicência, nossos modos de coexistência, de tal maneira que nós sejamos um empreendimento viável, um empreendimento bem sucedido. vou dar um único exemplo. Hoje, mais da metade da humanidade vive em cidades, agloberados urbanos de mais de 5 mil habitantes, definição da ONU. 2050, 2060, vão ser 70%. Então, o mundo vai ser um mundo citadino, o mundo da cidade. Hoje, tem 28 megacidades com mais de 5 milhões de habitantes, estamos em uma. Em 2050, 2060, devem ser 50 ou 60, algumas delas assustadoras. Cidade do México, entre 40 e 50 milhões de habitantes. Cairo, entre 40 e 50 milhões de habitantes. Lago, capital da Nigéria, entre 50 e 60 milhões de habitantes. Isso tudo, vivendo no mundo com 3 bilhões de pessoas a mais, hoje somos 7,5, seremos 10,5, nascidos num citron topical de países pobres. Ou seja, não apenas mais 3 bilhões de pessoas, mas 3 bilhões de dispossuídos. num ambiente de transformações climáticas. Podem ser mais intensas ou menos intensas. É esse o quadro de mundo que nós tendemos a nos dirigir. Então, como é que nós vamos gerir esses vastos aglomerados humanos, essas casas comuns, usando as formas de organização política, de gestão, de cidadania do século XIX? Provavelmente não. Vamos ter que inventar novas formas de convivência, de coexistência, outros sistemas de valores, pelos quais o nosso estar comum, nossas ações colaborativas, tornem viáveis essas nossas naves, essas nossas casas comuns. Ou então, viveremos um inferno urbano de Beirute dos anos 70. São extremos. anos 70. nada é mais importante nós compreendermos de que o que é necessário mudar e o que é difícil mudar são valores. Que modos de vida queremos ter? Que modos de vida queremos legar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para a vida que passará para além de nós? Que mundo queremos construir? O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? Nós não somos só vítimas, nós não somos fantoches, nós somos agentes, nós somos humanos, nós podemos fazer. Para fazer, temos que usar a nossa potência coletiva, política, de nos associar. Temos que usar a nossa imaginação, o nosso desejo, nossa aspiração de outros modos de vida, nossas inclinações éticas. Precisamos, como o Museu da Manhã, suas diretrizes éticas são exatamente como queremos viver com o mundo. sustentabilidade. Como queremos viver uns com os outros? Convivência. Que valores podemos eleger? Nós, no museu, escolhemos os valores da tradição humanista. Por que os valores da tradição humanista? Porque são os valores que admitem o lugar de todos os outros valores. Das sociedades antigas, das crenças religiosas, não tem problema. Todo mundo, todas as diferenças podem estar juntas. Esses valores são os valores do conhecimento, da liberdade, da gentileza e da alegria. Esses são os valores que nós escolhemos afirmar no Museu da Manhã. Precisamos todos, coletivamente, como cidadãos, como pessoas, repito, como brasileiros, como membros da espécie humana, escolhermos valores que nos convertam nessa ponte para o amanhã. E precisamos fazer isso agora, porque isso não acontece com nossos avós, não acontecerá com nossos netos, está acontecendo conosco hoje. Então, se eu tivesse alguma coisa que eu pudesse dizer para vocês, deixar com vocês, no íntimo de vocês, é valorizem a educação acima de qualquer outra coisa. A educação é a ferramenta de fazer gente. E a educação é o que vai nos permitir gerir tecnologias eticamente aceitáveis e não sermos subordinados a elas. Nós decidirmos, nós participarmos dessa construção. A educação é o que vai nos permitir compreender que nós pertencemos a ambientes, a sistemas muito mais complexos do que nós e que, sem esses sistemas, nós fenecemos, nós diminuímos. Compreender que nós, humanos, não somos acabados, nós somos um processo em execução, somos um projeto em realização. Nós iremos variar, porque isso é a nossa natureza, abençoadamente. Então, não seremos mais o que nós fomos, seremos outra coisa. Que outra coisa? Nós construiremos isso. Nós construiremos o nosso amanhã. Esse entendimento, o entendimento de que esses valores são um caminho para pavimentar as rotas, os caminhos, os deltas que vão nos levar a esses amanhãs possíveis, esses amanhãs desejáveis, é isso que a gente precisa conversar hoje em dia. Luiz, eu não vou cair na tentação, nem no lugar comum, de lamentar o fim do tempo da nossa conversa. Por quê? Porque, na realidade, se nós realmente soubemos contemplar o tempo que nós passamos, esse tempo é infinito. Porque essa palavra que você traz, esse conhecimento que você nos proporciona, somado ao conhecimento que cada um aqui dessa sala já desenvolveu, ele vai permanecer. ou seja, o nosso tempo não termina, o nosso conhecimento dessa fala não acaba aqui, ele é levado à frente, é daí que a gente constrói o amanhã, é dessa maneira que a gente constrói o amanhã. Se a gente é pautado e diz assim, que pena que acabou, é sinal de que nós não vamos levar nada daqui para frente. Eu tenho absoluta certeza pelo olhar de cada um de nós aqui, inclusive desses que eu estou olhando agora, e eu peço desculpa mais uma vez, porque a gente ficou muito preso pelas câmeras que lá estavam na nossa frente, mas, enfim, pelo olhar de cada um, nós estamos levando essa história à frente para construir o nosso amanhã. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo seu conhecimento compartilhado. Obrigado, Milton. Quero agradecer muito a todos vocês. Obrigado pela gentileza. Plim, plim, visitem o Museu do Amanhã. Queridos, eu queria pedir só dois minutinhos de atenção de vocês para falar uma coisa que, como nada acontece sem um enredamento de fios, esse nosso projeto Meu Futuro é Agora começou com, enfim, essas duas sessões, esta é a segunda, que dá um contexto, a gente tenta criar um mosaico para depois encaixar as pecinhas. As próximas três sessões serão sobre cidades que vêm tentando se converter em espaços justamente mais propícios a essas discussões na cabeça de cada cidadão residente nelas. Então, começaremos por Medellín, vocês se lembram, Medellín já foi a capital da violência do mundo, quer se apresentar agora como a capital da inteligência e vem trabalhando muito fortemente para isso. O próximo encontro deste projeto será dia 14 de abril com Medellín, nós vamos trazer o Alejandro Franco, que é o presidente da Ruta N, empresa de tecnologia da cidade, considerada uma das dez empresas mais inovadoras da América Latina. Então, não percam, acho que vai ter um diálogo muito interessante a partir dessa contextualização que o professor nos trouxe. E, entremeando este projeto do Meu Futuro é Agora, nós temos um outro chamado Diálogos Startupeiros, em que sempre reunimos uma startup daqui, uma de um canto menos provável do mundo, sobre um tema específico. e será agora dia 7 de abril, sobre gastronomia. Certamente vai ser, enfim, imperdível uma startup da Dinamarca e uma nossa, a Local Chef e a Plant Jammer. E a Plant Jammer, inclusive, se vale da inteligência artificial para combater o desperdício alimentar a partir das nossas preferências alimentares, inclusive. Então, acho que vão ser dois encontros, vocês têm que colocar no mapa, 7 de abril, o de gastronomia, e 14 de abril, o de Medellín. O próximo mês vai ser bem arrojado, vai ser muito gostoso, justamente seguindo a toada que vocês trouxeram. Então, agradeço mais uma vez o professor, agradeço, Milton, sua participação primorosa, que vai sempre puxando novos cílios de pensamento. Bom fim de semana para todos.